A primeira coisa é você manualizar o teu negócio. Você pegar 100% do teu negócio e conseguir manualizar. Quando você manualizar, você vai entender o quão complexos são os seus processos. E aí eu vou deixar uma chave aqui que é a complexidade é inimiga da escala. A complexidade é inimiga da escala. Se o teu negócio é complexo, ele não vai escalar, esquece. Eu tenho até uma frase que eu falo assim, se complica, não duplica. Muito bom, se complica, não duplica. Então se você quer escalar, quer replicar, duplicar, tem que manter simples e objetivo. Enquanto a simplicidade é amiga da escala. Então quanto mais simples, mais escala você consegue ter. Depois que manualizou, você vai criar ali o teu próprio... Você vai entender se aquele negócio cabe ser franqueável ou não. E como você vai entender isso, Zanon? E você sabe bem disso. Você vai ter que colocar ali, se tiver uma taxa de royalties, se tiver uma taxa de fundo de propaganda, esse negócio continua dando dinheiro? Porque isso é importante. Porque se você tem o negócio, mas ele te rende 10% no final do mês, se você colocar 9% de taxa, ele não vai te render nada. Então provavelmente o teu negócio não é franqueável. A segunda coisa que eu acho que é importante olhar é se, de fato, esse negócio consegue ter uma cadeia de fornecedores, uma cadeia de suprimento, onde você possa entregar esse valor para a tua rede. No teu caso, por exemplo, quando a gente pensa na segurança, eu tenho certeza que o principal ativo é justamente o conteúdo que o cara dá lá na ponta, que é um conteúdo fornecido por você. No nosso caso, são 148 SKUs na ponta. O que são os SKUs? São os itens. O milho é um SKU, o alface é um SKU, o tomate é um SKU. São 148 SKUs, dos 148, 139 distribuídos pelo nosso centro e operador logístico. O que eu quero dizer? Uma vez por semana, o nosso franqueado vai lá, aperta um botão no sistema do nosso operador logístico e recebe todos os produtos. Obviamente, todos os produtos secos, refrigerados e congelados, que não são os hortifrutos locais, porque os hortifrutos são locais. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o cara monta uma franqueadora e aí, na hora do cara ir lá e fazer a ponta, ele fala, não, você vai lá e compra, você se vira aí. Ué, como se vira? Então, isso não é uma franquia. Você não está replicando o teu negócio, deixando o cara lá se virar. E aí, eu estou vendo muita franqueadora, inclusive, fazer isso. Que é o cara da ponta, o franqueado, tem que se virar para comprar produto. Então, a primeira coisa é, a tua cadeia de suprimentos, ele vai conseguir ter o mesmo suprimento que ele tem em Manaus, em Gramado e em São Paulo? É a mesma coisa? No nosso caso, é. A gente tem lá... Então, tem que ter uma padronização. Uma padronização, 100%. Tem que estar padronizado. E aí, às vezes, o cara quer padronizar o processo, mas ele não consegue padronizar a distribuição do produto. A distribuição tem que estar padronizada também. Acho que esse é um ponto super importante. E aí, tem um outro ponto que é, o teu portfólio de produto, ele consegue estar descentralizado? Ele consegue o mesmo portfólio ser distribuído nas diferentes operações, nas diferentes lojas? Porque, às vezes, isso é um problema também. O cara tem um portfólio aqui que ele não consegue descentralizar esse portfólio. Então, acho que esses seriam os três grandes pontos. A manualização para criar ali o sistema, a margem do negócio para ver se cabem as taxas, a cadeia de suprimentos de fornecedores e a distribuição do portfólio de produtos.